Já chegando, chega, chegando, minha querida Day Oliveira, antes de qualquer coisa, tudo bem? Bom dia! Olá, Rudi, tudo bem? E com você? Bom dia a toda a nossa audiência do TVC Agora. Quarta-feira, com aspecto de segunda-feira, mas a semana continua a todo vapor, não é mesmo, Rudi? Sem dúvida, pra mim, viu, Day? É quarta-feira normal, porque eu trabalhei na segunda, trabalhei na quarta, estamos aqui, firme e forte, mais uma vez, pra deixar o povo bem formado. Mas quem conseguiu aproveitar o feriadão, hoje é quase que uma segunda, praticamente segundou. E olha, minha querida, eu sei que você está vindo agora pra trazer uma informação, uma notícia estranha, esquisita, digamos assim. Teve um senhor que foi encontrado morto dentro de casa, e uma das filhas se revoltou, enfim, ainda está sendo apurado, o que aconteceu? Mas ela teria ateado fogo na residência onde o pai morava, onde ele foi encontrado morto, é isso? Oi, Rudi, na verdade, onde eu estou aqui é na rua projetada, no bairro Jardim Flamboiã. E a moça morava sozinha nesta residência, vou pedir só pro nosso repórter cinematográfico mostrar, só pra gente se localizar. Ela morava sozinha e ontem, infelizmente, ela havia recebido a notícia por alguns parentes, essa é a informação que nós temos, de que o pai teria falecido, né? E após isso, ela retornou, após receber a notícia, ela retornou para dentro de casa. E, segundo relatos de alguns moradores aqui, ela já tem uma condição especial. E, possivelmente, segundo até mesmo as informações do boletim de ocorrência, que ela teve um certo transtorno e, possivelmente, teria ateado fogo, posto fogo na residência. A polícia militar foi quem chegou primeiro e socorreu a moça que morava aqui na residência, que mora aqui na residência, porque a casa estava pegando fogo e ela estava lá dentro. A polícia precisou tirar ela e encontrou na mão dela um isqueiro. Mas está sendo apurado ainda o motivo, se foi realmente intencional a causa do incêndio. E ela está na UPA, está sob cuidados médicos, para que seja mantida sob observação, para saber a reação dela pelos próximos dias. E, logo em seguida, após a vinda da polícia militar aqui na residência, três viaturas do corpo de bombeiro chegou aqui para conter o incêndio. Mas ele já havia tomado conta de todo o imóvel, não teve vítima, tá? A mulher, graças a Deus, saiu ilesa. Mas ele consumiu todo o imóvel, inclusive um carro que estava estacionado na garagem. E, Rude, ao meu lado aqui, gentilmente, a dona Maria viu o momento do socorro, o momento que os policiais, o momento que o corpo de bombeiro chegou. Dona Maria, bom dia. Primeiramente, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. A senhora viu o momento em que ela foi tirada de casa, o momento que os bombeiros vieram para conter o incêndio? Vi, eu vi. Ela ficou muito transtornada, entrou para dentro, fechou o portão. Quando nós viu a fumaça, aí nós já corremos para ali, a vizinha dali também já chamou o corpo de bombeiro, nós começamos a ligar e eles veem. Aí já tirou ela daí de dentro, já a casa já estava em chama. Dona Maria, no boletim de ocorrência, diz que ela gritava muito, falava algumas coisas sem sentido. Foi possível ver isso neste momento também? Ela falava sim. Ela parece que estava transtornada com a morte do pai. Ela ficou muito abalada. E a senhora fala, né, por conhecer ela já há muito tempo, diz, né, confirma que ela tem já uma condição especial e mesmo assim morava sozinha aqui? Morava. Ela morava aí sozinha. Sempre eu vi ela sozinha. Dona Maria, o fogo foi muito alto. A senhora viu que tinha risco de afetar outras residências aqui, se o bombeiro não chega em tempo? Tinha risco sim. Já estava para passar para cada vizinha dali. Tinha risco mesmo. Primeira vez aqui no bairro. A senhora nunca viu isso? Nunca vi isso, não. Deu medo? Deu. Nós ficamos bastante nervosos, com medo. Aí nós ligávamos para os bombeiros toda hora. E a vizinha ali também. Fumaça chegou a afetar a senhora, mesmo morando ali em frente, afetou a senhora em algum momento ou não? Não, só foi por lado ali e por lado de lá. Aí para cá não veio. Dona Maria, muito obrigada mais uma vez por conversar com a nossa equipe, por falar o que a senhora viu e vivenciou neste momento. Bom, Rude, é essa a história, tá? A gente também aguarda agora a investigação da Polícia Civil para saber o real motivo deste incêndio. Como eu disse agora há pouco, se foi ou não foi intencional, né? E a possível causa é que após esta notícia da morte do pai, que faleceu ontem, é que ela realmente havia ficado transtornada e cometeria um possível suicídio. Mas isso são possibilidades, porque é conforme consta no boletim de ocorrência e também porque a Polícia Militar, assim que chegou aqui, precisou retirar ela dentro da residência e a casa já estava tomada pelo fogo. Então, se a Polícia Militar não chega em tempo, ela poderia, infelizmente, ter falecido. Mas, graças a Deus, a situação não foi pior. Volto com você aí no estúdio, Rude. Não, muito obrigado, viu? Não, muito obrigado.